beleza pessoal vamos finalmente então conectar aqui o nosso banco de dados certo que é para ele funcionar depois aqui o site eu nem vou botar no ar esse aqui meu antigo né mas eu tenho um backup dele aqui tudo ok olha só vamos acessar aqui o MySQL agora eu recentei minha máquina aqui agora deverá carregar agora carregou tá beleza vejo que eu não tenho aqui nenhuma conexão essa aqui então é a interface do MySQL Workbank vamos criar uma nova conexão aqui nesse mais ou poderia ser aqui no database connect to database né então aqui pode vir aqui para criar uma nova certo ou pode estar criando uma nova aqui tá certo então tem tudo aqui nessa parte de gerenciamento de conexões e tudo mais ok vamos lá então clica aqui nesse mais aqui eu vou usar o nome para essa conexão conexão vou dar aqui conexão com o site antigo site antigo j certo vamos pegar aqui então agora 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 vem o rosto nem agora vem a parte importante o momento vai pegar esse cara aqui ó certo é esse endpoint que tem aqui e vamos colocar ele aqui certo aqui então usuário é aquela usuário a senha que você cadastrou lá dentro então do painel quando a gente criou lá no nosso rds né e aqui então a senha vamos ver aqui ó testamos o paeiro falha conexão mas que ela é rosto e três anos assim é que na verdade ele tá replicando a porta aqui né então não precisa aplicar a porta agora sim vejo que agora beleza tá conectado vamos usar um ok e beleza então meu site antigo pessoal vejo que agora agora eu estou conectado lá com a minha base dados lá no servidor pessoal olha só que bacana certo já temos conectado ele já tem uma base aqui interna que ele já tem automaticamente criados que quer criar alguma coisa nova pode vir aqui para criar um novo um novo esquema por exemplo site antigo j né lado no meu antigo certo vamos dar um aplicar aqui vai criar esse esquema aqui e aqui então dentro dele eu posso eu posso agora simplesmente vejo que tem tem ele aqui eu posso estar importando aqui para dentro dele vamos dar dois cliques nele para ele ser ele selecionado e agora posso estar criando um script ó certo ó e vamos abrir agora exatamente aquele aquele site de um lá ó aquele sql que nós importamos lá em algumas ideolas anteriores vamos andar rodar isso daqui ó vejo que ele tá processando tudo isso vai demorar um pouquinho né até ele é terminado processar tudo isso e depois quando eu terminar certo a gente já vai ter a possibilidade então cabe tu vai ter que vir aqui dentro desse arquivo do teu óbvio que o link é o pt bitname apps WordPress teria que entrar aqui nesse no 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 configuration aqui e alterar então usuário a senha e e também não esquecer de de colocar de colocar de colocar exatamente aquele link aquele link aqui ó né temos aqui o nosso link esse cara aqui é o rosto aí tem que botar ele completo inclusive com os três 306 aí bota a senha que tu botou aqui no rds bota usuário certo aí ele já vai estar deverá já fazer a conexão com a base de dados ok não sei se você já terminou deixa eu ver acho que já terminou vamos vamos mudar atualizar dar um refresh aqui tables agora sim ó vejo só pessoal temos que já atualizado aqui aqui ó que beleza já criou todas as tabelas ou seja tudo 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 aquilo que eu tenho lá naquele meu site aqui no meu site que é o informaticom né informaticom está tudo já então não só o banco de dados como os arquivos estão todos aqui já dentro do meu servidor servidor tá certo então se você se você quisesse rodar lá seria agora só alterar essas configurações no meu caso eu não vou fazer nada disso porque eu vou implementar esse esse site aqui né ou seja já tô mudando de site não ver não vou querer mais ter esse cara aqui mas de qualquer forma se fosse o caso estaria então já pronto aqui pra gente poder trabalhar com ele se você quiser se você quisesse tá ok pessoal então o que vocês aprenderam aqui já tem um banco de dados na internet certo dentro do dentro do da Amazon já aprenderam a conectar com eles aprenderam a trazer que as tabelas ó se pegar categorias aqui botão direito selecionar vai de todas as teorias a vídeo-aulas palestras já vai aqui ó você é de todas aquelas categorias lá já estão aqui também tudo aquilo lá que nós tínhamos lá no site do Joomla está aqui perfeitamente show de bola beleza um grande abraço até mais e tchau